Mude, tente mudar, cabeça pra cima Pois é né, olha o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre Que palavra boa né, que palavra abençoadora Se você que está aí em casa concorda com essa palavra, diga amém Diga amém e receba essa palavra para um novo ano Isso aí, estamos começando um novo ano, chegamos a 2016 Acabamos de nos despedir do ano de 2015 Um ano particularmente difícil para o nosso país, para o nosso povo Mas recebemos 2016, um novo ano, novas perspectivas, um novo ciclo E como tudo que é novo, renova também a nossa esperança Quanto a você que está aí em casa, qual é a sua expectativa para esse novo ano? Eu espero que ela seja uma boa expectativa, que ela seja abençoadora No Cabeça pra Cima de hoje, nós queremos dar uma passeada pelo ano de 2015 E relembrar alguns fatos marcantes que aconteceram ao longo desse ano Mas vamos também olhar para 2016 e entender a expectativa dos nossos especialistas Que sempre participam conosco do Cabeça pra Cima Retrospectiva 2015 do Cabeça pra Cima Aqui no estúdio eu recebo para estar conosco hoje Edinaldo Carvalho, ele que é pastor e tem estado com a gente em tantos momentos Muitíssimo obrigada pastor Edinaldo por estar aqui com a gente hoje Obrigado Celeste, é um grande prazer estar aqui Esperamos que, claro, com certeza o Espírito Santo ajudará a todos nós Amém Para rememorarmos tudo isso que aconteceu em 2015 E lançar luz segundo a Bíblia e o conhecimento técnico dos demais convidados Para as expectativas do ano 2016 Muito bom estar aqui Glorinha, um beijinho pra você Não podia faltar, né? Esse beijinho não podia faltar, né pastor? Muito bom tê-lo aqui, de verdade, tá bom? Também conosco, Raquel Medrado, ela que é pastora e diretora da ONG Transformação Raquel, tantas vezes com a gente no Cabeça pra Cima ao longo do ano Obrigada por estar aqui hoje também É alegria que se renova, né? De estar aqui mais uma vez E nesse novo ano que a gente possa pegar tudo de ruim Que aconteceu no ano passado Mas pra seguir de... pra servir de ponto, de partida pra uma coisa melhor Pra conquistas e pra gente poder crescer também, né? E passar mais um ano juntinho aqui Nós, as Boas Novas Isso aí, isso aí, enchendo o Brasil Sim, de alegria De boas novas, de alegria, né? Como a gente fez ao longo de 2015 E também conosco, Ana Paula Camargo, que é neuropesquisadora cognitiva Ana, também você esteve tantas vezes com a gente Abençoando tantas vidas aqui no Cabeça pra Cima Obrigadíssima por voltar nesse início de ano Já começamos 2016 juntas Isso, eu me sinto muito abençoada de ter esses convites todos aqui Pra vir a Boas Novas Cabeça pra Cima Poder dar informação Comunicar às pessoas Deixar as pessoas mais tranquilas em casa Porque quando se recebe a informação é metade da cura, né? É verdade Então, eu acho que muitas pessoas foram abençoadas realmente com informações A gente recebe e-mails e recebe muito feedback De todas as entrevistas que a gente faz aqui E é só bênção Então, eu agradeço muito a Boas Novas Porque eu fui imensamente abençoada em 2015 E espero que em 2016 a gente possa abençoar cada vez mais Todas as pessoas em casa e aqui os colegas, né? Nós fizemos amigos E é isso, a vida é isso É verdade Abençoar, né? Quando a gente abençoa de verdade A maior bênção é a que a gente recebe, né? É a que a gente recebe Obrigada, Ana Obrigada por estar aqui com a gente Também conosco, Jairo Carioca Você lembra do Jairo, né? Tantas vezes aqui também em 2015 Ele que é pastor e psicanalista Obrigada, Jairo, por começar um novo ano com a gente Eu fico muito grato de estar aqui nesse programa 2015 foi, nós falamos aqui de temas muito legais, né? E 2016, a Ana aqui junto com a gente em alguns programas também Em 2016 a proposta é legal porque continua, né? Que é a proposta da renovação da mente Nós costumamos dizer aqui que nós não respondemos Nós implicamos E essa é a proposta, né? Implicar para que o sujeito possa ver a vida com um novo olhar Ousar, né? De transformar a sua mente E a partir, claro, de um princípio cristão É isso mesmo Obrigado, tá, Celeste? É isso mesmo Queridos, também conosco Completando o time de hoje Fazendo parte do time de hoje A Roberta França Roberta é médica geriatra Esteve conosco também algumas vezes Mais novata no grupo aqui do Cabeça Pra Cima Mas abençoando vidas Muitíssimo obrigada por estar aqui também Eu que agradeço, Celeste É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com os colegas Eu sou uma pessoa que adoro o ano novo Eu acho que é sempre um momento Não importa o que aconteceu Mesmo que as coisas não tenham sido tão boas como nós gostaríamos Mas sempre tem aquilo que a gente pode dizer Poxa, valeu a pena E eu acho que para 2016 é isso, né? É a gente poder ter qualidade de vida É a gente poder falar Eu agradeço muito a Cabeça Pra Cima De ter me dado essa oportunidade de falar da geriatria De poder dizer para as pessoas Que a gente pode envelhecer bem A gente pode envelhecer com qualidade Então que venha 2016 E que todos aqui possamos nos encontrar ao longo do ano Provando que a gente pode caminhar com a nossa idade Com muita qualidade E muito bem Agradeço muito É isso, muito obrigada, né? E a palavra da Roberta me lembra, né? A gente está começando um novo ano E é o tempo da gente dizer Olha, as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Tudo se faz novo Tudo se fará novo Isso depende da gente, né? Da gente mexer aí E transformar a nossa mente, né? Por aí Olha, também está conosco hoje O Henrique Araújo Você também já conhece o Henrique O Henrique que é pastor Deão lá do Seminário Betel Muitíssimo obrigada por estar aqui De novo Começando o ano conosco, Henrique Obrigado você, prezada Celeste Todas boas novas Por nós termos podido estar em 2015 Que foi um ano de muitos desafios Mas muitas alegrias E agora iniciamos 2016 aqui 2016 eu lembro de provérbio 16 3 Que diz Confia ao Senhor as tuas obras E teus pensamentos serão estabelecidos Esse ano de 2016 vai ser de desafios Mas também certamente de muito cumprimento De promessas E boas novas para todos nós É isso aí, é isso aí Gente, o programa hoje Ele está mesmo assim recheado de gente Olha, aqui hoje, tá? Do lado de cada câmera Eu também recebo o Paulo Leonel Franco O Paulo Leonel, ele é diretor de produção Aqui da Rede Boas Novas É o diretor do programa Cabeça pra cima, né? Vocês têm também acompanhado o Paulo Apresentando alguns programas Essa é a nossa forma de garantir Programas novos todos os dias Eu, Paulo e Rebeca Fazemos um trio aqui de apresentadores Né, Paulo? Muitíssimo obrigado Por aceitar o convite De estar aqui desse lado hoje comigo Obrigado, Celeste Você sempre me surpreendendo, né? Me ligando lá pra minha sala Senta lá na cadeirinha, no sofá Muito bom É uma experiência legal Essa de apresentar o cabeça também Trocar de lado Apesar de eu ficar com a mente Meio tomando conta de lá e daqui Mas hoje Você é troco É Mas hoje o programa é entregue aí Nas mãos da Ana de Ava Competência total pra fazer o cabeça E eu tô feliz em 2016 Eu faço 10 anos de Boas Novas Olha Dia 7 de fevereiro Então é um ano Uma data redonda Uma data marcante E eu espero que 2016 Seja sensacional A gente sabe, né? Que a gente tem muita coisa pra fazer No ano que vem Muita coisa boa Engatilhada, né? Muitos projetos Muitos planos E eu tenho certeza Que a gente vai fazer É isso aí É isso aí Vamos sim Vamos sim Porque é a esperança Que se renova a cada dia E olha Completando o nosso time de hoje Um time especial Eu tenho o pastor Fábio Castro Ele que também tem estado com a gente Tantas vezes aqui Abençoando nossas vidas Num debate sempre enriquecedor Muitíssimo obrigada, pastor Muitíssimo obrigada mesmo Por sempre aceitar os nossos convites E estar aqui com a gente Eu que agradeço, Celeste Eu aceito porque é um prazer E me enriquece E me abençoa muito estar aqui E especialmente nesse programa, né? Onde é uma retrospectiva E um ano novo que tá começando Porque eu gosto sempre de dizer Que não é uma mística Que fará o ano novo Ser melhor do que o anterior Mas talvez a oportunidade Do que nós vamos fazer aqui hoje Olhar pra trás Pensar sobre o que aconteceu Colher aprendizados E reflexões disso Porque o que o ano novo nos traz É a oportunidade de parar E decidir A gente construir um mundo melhor E uma vida melhor daqui pra frente Se alguma coisa não deu muito certo Daqui pra trás É isso aí É isso aí Eu acho que uma das coisas Assim, super importantes, né? É a gente meio que não chorar Sobre o leite derramado Mas aprender Com todas as coisas Não tão boas Que aconteceram ao longo do ano, né? Mas a gente sempre ter esperança Eu tenho falado em alguns momentos Que se eu pudesse assim eleger Aliás, se eu pudesse não Eu já elegi, né? Porque eu tenho falado o tempo todo Eu já elegi como um versículo Que vai ser a minha âncora Nesse início de ano É o versículo que diz Traz a tua memória Aquilo que pode É Te trazer esperança Né? Mantém na tua memória Aquilo que pode te trazer esperança Porque essa é uma forma Da gente dizer Não Não vou Não vou Não vou Nada vai me jogar pra baixo Né? Eu confio no Senhor Eu sei que ele tem planos bons pra mim Como ele tem planos bons pra você também Né? E é isso que a gente quer fazer Né? 2015, gente Um ano difícil pro Brasil Né? Difícil pro povo brasileiro É Raquel, o que mais te marcou em 2015? Olha Uma coisa que me Me marcou Na mídia Muita mentira Muita necessidade De se acobertar Fatos Mascarando E a conivência De determinadas pessoas Autoridades Até gente que podia se expor E falar que aquilo não estava certo E Não sei por que Houve um consentimento Um consentimento tácito Um calar de boca Inclusive o povo evangélico Eu acho que nós poderíamos ter tido uma voz Muito mais atuante Muito mais É É Forte De otimismo De verdade De transparência Também Aham E eu trago pra mim Como evangélica Isso Que não me agradou Nesse ano Aham Aham Pra você Eu até queria Fazer uma colocação Na palavra da pastora Que eu acho assim O que que acontece É Os evangélicos hoje Falam muito de apocalipse Né Ah O mundo vai acabar O mundo vai acabar E esse Esse pensamento Negativo Né Ele vem atrapalhando Eu acho A vida das pessoas Porque como as pessoas pensam Ah Tá No final dos Tempos Ah Isso Vai acabar E entra essa depressão E essa condição Muito negativa E isso é muito negativo Para a mente das pessoas Até pro trabalho Até pra você planejar A sua vida Então assim O mundo vai acabar E vai acabar Isso daí é fato Mas não acabou Então nós estamos aqui Então nós precisamos Viver a nossa vida E viver de forma plena E feliz Nós vamos ter Alguma vida depois Vamos ter Mas a construção Da vida depois É hoje É o agora Então as pessoas Estão muito negativas Estão falando De forma muito negativa Ligam a televisão A televisão Fala informações Muito negativas E o povo de Deus Deveria estar Transmutando Esses pensamentos Com uma palavra Com uma palavra De esperança Mas a palavra De esperança Que você leva Para o outro É o mundo Está acabando Isso não é a esperança Para o outro Que não é cristão Ele entende Que tudo acabou Para ele Porque acabar Essa palavra Ela tem um significado Pesado Então eu acho Que é muito importante Que a gente Traga esperança E saiba Que o aqui e agora Ele é necessário As pessoas Conseguem serem felizes E uma coisa Muito importante Nossa condição mental Ela tem saltos De inteligência Durante a crise Durante o desafio Então quando você Está acomodado E está numa situação De plena tranquilidade Você não tem saltos Verdadeiros De inteligência Então Hoje eu vejo Um terreno fértil Para que a nossa sociedade Dê um salto Importante Cognitivo Isso está acontecendo Com nossas crianças Bacana Bacana Acho que A pressão social As mudanças Até o contexto Mesmo de crise Que a gente vive Ele deve provocar Essa questão Do salto cognitivo E a gente tem Um olhar diferenciado Bom Vocês já estão acostumados Com a cabeça para cima Vocês sabem Que o tempo aqui voa Rápido Passa muito rápido E olha Eu já preciso ir Para o nosso primeiro break Para a nossa primeira paradinha Eu volto Vou para o break E volto Eu vou voltar Com o pastor Edinaldo Porque ali A Ana Paula Chutou Levantou uma bola Levantou uma bola E ele está aflito Ele está aflito Ali para responder Ele está aflito Para responder Mas eu vou para o break Eu vou para o intervalo E a gente volta já já Aí queridos A gente está aqui No nosso primeiro programa Do ano de 2016 Fazendo né Dando uma passeada Em 2015 Mas eu quero dizer Para você Confirmar Para você Olha Nada de desesperança Porque o senhor nos diz E nos garante Eu é que sei Os planos que tenho Para você E eles não são Planos de morte Eles são planos de vida Eles são planos de esperança Confia no senhor Confia nele E 2016 Vai ser Muito bom Muito bom Não que ele não vá ter problema Vai ter problema Mas quando a gente Confia no senhor O negócio bomba né E a gente consegue Ter paz E passar bem Mas a Ana Paula Levantou aqui uma bola Né Da questão de É Da forma Como se olha Né Para as tragédias Essa questão Do fim dos tempos Mesmo É Trazendo desesperança É Sendo algo Que joga Para baixo Né E não como um fator De esperança Mas pastor Eu disse que voltava Com o senhor Mas eu volto já já Tá Porque tem aqui Vocês não concordam com isso Como é que é essa história Não eu Bom Cabeça É legal que cabeça No break Continua né Sempre assim né Celeste Mas eu Eu discordo da Ana Eu acho que O que Os evangélicos Não tem pregado Nas igrejas É a volta de Jesus Hoje A maioria das igrejas Está pregando Outras coisas Eu Eu te entendi Eu acho que A gente é cercado De notícias ruins Você liga a televisão É só tragédia E esse sentimento Te joga para baixo Eu só discordo Que isso tem a ver Com os evangélicos Pregando isso Nas igrejas Os evangélicos Deviam pregar mais A volta de Jesus Cristo Porque a volta de Jesus É boa Sim Ela não é ruim Ela não é tragédia Ela é o céu Ela é o encontro Daquilo que a gente Acredita Então Então Deixa eu passar Deixa eu passar Essa bola para o Edinaldo Mesmo Porque É a volta De Jesus O fim dos tempos É para a gente Desesperar Ou é para ter esperança É para É É É Começar A desandar Nas crises Do que está acontecendo Ou é para a gente Se preparar Para esse momento glorioso Como é que é isso Pastor? Bom, o que muito O que muito me marcou Neste ano Foi o acelerado Cumprimento das profecias Tudo que está na Bíblia Vai se cumprir Independente de nós Queremos colorir Ou não Ou não O quadro real Bíblia é Bíblia É profecia É palavra de Deus Há de se cumprir De forma integral E quem conhece História Quem conhece A Bíblia Sabe que Aquilo que a Bíblia Profetizou Há 3 mil anos Atrás Já se cumpriu Comprovadamente Na história humana E aquilo que ainda Não se cumpriu Vai se cumprir Portanto Esse cenário mundial De crises De construção Da destruição Dá a impressão Se você me perguntasse Na rua Edinaldo Como você vai? Tudo bem Como é que você está vendo A situação? Eu falo assim Parece que Deus está perdendo Parece que Deus está perdendo No contexto Atual do mundo Mas Deus está perdendo? Não Por quê? Porque nós sabemos Que Deus não perde E nós sabemos Que esse cenário De aparentemente Derrota Dos bons princípios E dos modelos cristãos Judaicos cristãos Que hoje Está Parece que em decadência Vai se levantar novamente E vai se estabelecer Como padrão Na terra Após a volta de Jesus Para que Jesus venha É necessário Que tudo venha ao caos Primeiro Por isso que ele não vem mais Para carregar a cruz Ele vai vir para o acerto de contas E se você acha Que hoje Há tragédia no mundo Você não sabe O que vai acontecer Vai ser infinitamente pior O pastor Que sumiu um púlpito Ou um Homem De De motivação Que venha e disse assim Não As coisas vão melhorar As coisas vão Não Você vai melhorar Quanto mais você Busca ao Senhor Jesus Você melhora Mas o contexto mundial Minha filha É da agora Para pior E o apocalipse Não é essa tragédia Que a doutora Ana Falou não O apocalipse Foi o único livro Que Jesus é o autor É ele que é o autor Não é João não É Jesus E ele fala do momento De transição A transição Do status Core atual De tragédia De toda essa Consumação dos séculos Para o momento Em que ele mesmo Virá reinar na Terra Para reconstruir Um novo momento Da humanidade Agora Nessa transição Posso falar para você De maneira muito clara O bicho vai pegar Muito pior Eu queria dar minha contribuição As guerras vão explodir E tudo vai acontecer Eu queria dar minha contribuição Eu prometi ao pastor Edinaldo Nos bastidores Que eu não ia entrar Na seara dele Da escatologia Eu falei Pastor, eu estou contigo Mas eu não resisti Eu me alinho com a doutora No pensamento dela Por uma razão E concordo também Com o pastor Edinaldo Dizer que nunca As profecias se cumprindo E nós estamos vendo Entretanto Eu gosto de olhar As profecias apocalípticas E olhar a história Como um todo Nós já tivemos Outros momentos Da história Deste planeta Onde ficamos cercados De caos Guerras A geopolítica Em torno de Israel E uma série De acontecimentos Que apontavam Para essa expectativa É o fim É o fim Eu discordo Num ponto Do pastor Edinaldo Eu acho que as coisas Podem melhorar sim Essa é a minha esperança Por quê? Porque o reino de Deus Ele tem uma realidade Que se constrói na eternidade E tem uma realidade contingente Jesus diz assim O reino virá Mas ele já está Não fiquem vivendo Na expectativa Ele está ali Ou ele está chegando Quando disserem Porque ele está No meio de vós E quando eu olho A história do mundo E olho o apocalipse Eu gosto que o apocalipse Sobretudo é um livro Que nos dá esperança Da vitória do Cristo Sobre as trevas E isso E eu vivo Sobre essa esperança De que se está ruim agora E que se as trevas Estão operando agora Estes são os sinais do fim Mas não será o fim Porque o Cristo Vai prevalecer Um dia Isso se consumará Plenamente Mas eu não sei Se vai ser agora Eu não sei Se nós estamos Em mais um ciclo Como o que tivemos Na segunda guerra Como o que tivemos Na primeira guerra Como tivemos Na crise econômica De 1929 Como tivemos Na Idade Média Em tantos períodos Da história Onde as profecias Claramente se cumpriam E se cumpriam mesmo Mas o apocalipse Vai nos dar esperança O reino de Deus Vai prevalecer Sobre o reino das trevas Eu acho que é isso Porque a volta é boa Isso Porque a volta é boa Aleluia Celeste Eu acho que a questão assim A gente saiu do foco Da tragédia pessoal Pelo que eu entendi Ela estava falando Da tragédia da pessoa Para a tragédia mundial Para a tragédia mundial Porque quando O apocalipse Eu entendo Que ele também é pessoal Ele não é só A questão cosmológica E nessa questão Da tragédia Como a Ana deixou bem claro Você tem até Os relatos dos mitos Se não fossem as tragédias Não haveria os heróis Então o herói Ele é uma busca pessoal Que é um herói Ele é um sujeito Que é um João ninguém Mas que na medida Que a tragédia Aí você tem os mitos Gregos Que falam Na medida que a tragédia Vai acontecendo Ele vai se transmutando Inclusive foi essa palavra Que ela usou Ele vai se transmutando Até que chega um ponto Que ele já é um semideus Então ele cresceu Em meio à tragédia E quando você vai Analisar a questão da Bíblia Não haveria Davi Se não houvesse um Golias Não haveria Os grandes homens da Bíblia Se não fossem os momentos de crise Então quando a gente está falando De crise E essa foi a palavra Que foi trabalhada E essa tragédia Não é para se desesperançar Mas sim Trazer esperança No sentido de que Mesmo que aparentemente As coisas estão ruins O sucesso sou eu Então a coisa sou eu Que tenho que buscar E aí Freud Ele diz o seguinte Quando perguntaram para ele Freud, quem é você? Ele falou Eu sou as coisas que deram certo Mas eu também sou as coisas Que deram errado Então quando a gente Olha 2015 A gente não tem que olhar Só com essa visão De isso deu certo Mas também o que foi Que deu errado Por que deu errado E o que eu posso Ressignificar Eu tenho que aprender Também com isso Eu queria aproveitar Só um pouquinho Essa palavra Eu sei que o debate Fica legal E eu podia fazer O resto do programa Inteirinho Só com essa discussão Que a gente está travando aqui Mas aí a gente não vai falar Sobre mais nada Porque o tempo Está voando aqui Já que a gente está falando De tragédias E a gente está passando Dando esse olhar Para 2015 Eu queria apresentar Para vocês Rodar para vocês Um vídeo E a gente poder Falar sobre ele Roda o vídeo Por favor Dando o vídeo Pois é, né, gente? A gente olha esse vídeo e o coração bate mais forte, né? Quando a gente vê as cores barrentas aí que inundaram a cidade de Mariana, que inundaram, assim, o coração de todos os brasileiros. A maior tragédia ecológica já acontecida no nosso Brasil, acho que em todos os tempos. Como é que vocês viram essa questão da tragédia de Mariana? Reflete-se para o país. Celeste, eu até pegando o gancho dos colegas todos e olhando até de uma outra vertente, eu acredito muito na religiosidade. A gente já conversou aqui sobre isso. E eu sou uma pessoa que tenho, por natureza, o otimismo. Então, eu não gosto, mesmo quando eu vejo a imagem de Mariana, eu procuro sempre refletir sobre quantas pessoas demonstraram um profundo respeito diante da total falta de respeito dos nossos governantes e que pegaram carros e que saíram do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre e foram à Mariana. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa se apegar. O ser humano, ele não é uma tragédia. A gente tem tido muitas tragédias, mas a gente consegue também ver pessoas muito boas. A gente consegue rever nas pessoas. Quando tragédias como essas acontecem, o ser humano reflete. Então, a gente consegue também esse resgate. Eu acho que, independente da religião, de cada um, todo mundo está vendo que é o momento de parar, que não dá mais para ter esse egoísmo, essa questão autocentrada, porque a gente não vai conseguir. E muito do mundo ter dado essa parada, essa confusão, é porque as pessoas começaram a se olhar só e esqueceram do entorno. Então, eu acho que, de uma certa forma, isso também está sendo resgatado. Você vê hoje pessoas realmente criando grupos, fazendo orações, criando grupos de ajuda, criando grupos de auxílio. Então, eu sou muito otimista. Então, eu acho realmente que tudo isso que tem acontecido tem feito também o ser humano refletir e buscar uma outra forma de lidar com as pessoas. E, Celeste, quantos heróis, a nível nacional, a nível local, a nível familiar, cresceram nesse momento tão triste e tão dolorido? Quantas pessoas se sobrepuseram ao meio, ao caos, e estenderam, e pararam de olhar para si mesmos, e estenderam e fizeram do outro a continuação de si. Quer dizer, isso é... Eu acho que é esse olhar que eu concordo com a Ana, quando ela dá esse olhar que a gente tem que ver. As coisas vão piorar? Vão, sim. Mas as coisas vão piorar mais ainda se o nosso ânimos estiver lá embaixo. Se estivermos, assim, deprimidos, achando que é o caos. O tempo todo que vocês estão falando, eu estou aqui quieta, eu estou lembrando de um versículo, de Paulo falar assim, exerçam com dignidade a sua cidadania. Dignidade também é alegria, é esperança, é otimismo, é eu posso mudar. E até, cientificamente, está provado que o pensamento positivo, ele muda. Se nós todos aqui agora fizermos um exercício, e se tivéssemos tempo para isso, e todo mundo tivesse um pensamento muito negativo, nós teríamos uma condição física. E se nós mudássemos o pensamento e fizéssemos um pensamento muito positivo, a gente veria uma outra condição. Então, até isso, cientificamente, está provado que o pensamento literalmente remove montanhas, assim como a fé. Então, a gente precisa mudar essa forma de pensamento de atuar nas coisas. E está na Bíblia, não é? Mas isso numa somatização pessoal. Vamos todos aqui fazer um pensamento positivo e botar o mundo todo para que não exploda no mundo a terceira e a quarta guerra mundial. Não vamos conseguir, mesmo que toda a mente humana estejam afinadas para tentar impedir. Primeiro, o cenário da guerra já está pronta. Segundo, o que é mais importante, a Bíblia diz que vai acontecer. O que acho que não é essa lutar... Por exemplo, eu sou conhecido como uma pessoa que, às vezes, é o profeta do apocalipse, como se eu não tivesse esperança e como se eu estivesse provendo uma visão apenas de caos. Não é isso. Eu estou, única e exclusivamente, tentando ser fiel ao que as escrituras falam. E as escrituras falam que o mundo não tem volta. Até do ponto de vista científico, nós sabemos que o planeta Terra, dentro de 20 anos, não tem mais estrutura para suportar 9 bilhões de pessoas. está com problema de água, está com problema do ozônio, está com problema das pestes que estão explodindo em todo o mundo. Então, tentar dizer que a coisa vai tapar o buraco aqui ou vai melhorar aqui é iludir. As pessoas têm que estar conscientes. Por exemplo, a nata científica, a elite científica do mundo, não declara aquilo que sabe. São impedidos de vir ao público e dizer aquilo que eles já sabem. E eles não são religiosos, a maioria deles são ateus, não tem a ver com a Bíblia. Mas eles sabem que o planeta Terra já chegou exaurido, já não tem mais condições de se reverter pela própria natureza. Por que não? Porque a Bíblia diz que não vai. Pastor Ednaldo, desculpe interromper, rapidinho, Celeste, que eu acho que o que a Roberta estava falando e a Raquel também, A questão da tragédia de Mariana, ela é muito clara para um aspecto. Ela demonstra a total incompetência das pessoas que têm que gerir um lugar como aquele. Ele demonstra a irresponsabilidade dos nossos governantes. Ao contrário da benevolência de outros. Ele demonstra a incompetência das pessoas, mas ao mesmo tempo que esse pareceria ser um cenário de causa absoluto, a tragédia serve para demonstrar solidariedade, esperança. Eu não concordo com esse caso. Não, então, é assim, é o pessoal. As pessoas, aquilo que elas podem fazer pelo outro, aquilo que elas podem gerir de amor dentro delas pelo outro. Aí, isso que o senhor falou, vai acontecer? Vai acontecer. Mas se nós caminharmos em direção ao que vai acontecer, com bom humor, com esperança, com pensamento positivo, com graça, com generosidade, com sabedoria, a caminhada vai ser melhor. Uma amiga minha, pastora, me falou assim, quando as pessoas me perguntam se eu acredito em Deus ou não, eu digo, claro que eu acredito. E elas dizem assim, mas se você morrer e não encontrar nada e não chegar lá. Ela falou assim, mas a minha caminhada foi tão boa. É isso aí, gente, olha só. Eu acho que a gente pode fechar esse bloco com uma afirmativa que a Bíblia nos traz, que ela diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus falou isso. Então, é isso aí, vai piorar, teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós, com ele, podemos vencer também. Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos, aqui no Cabeça Pra Cima, primeiro programa do ano de 2016, um ano que a gente espera e deseja que seja abençoadíssimo para cada um de vocês, para toda a sua família. Eu queria aqui, nesse momento, agradecer de uma maneira muito especial a você, querido semeador de Boas Novas, que nos acompanhou durante todo o ano de 2015, durante todo esse tempo, que tem feito diferença conosco aqui na Boas Novas. Não posso deixar de, nesse primeiro programa, dizer particularmente para você que o Senhor possa te abençoar, que Ele possa te guardar e que Ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida e manter também acesa a chama no teu coração de semear Boas Novas de Cristo a toda criatura. Muita paz, que Deus te abençoe. Vamos ver um vídeo que está aí no ponto e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Roda o vídeo. O caberão estava aqui na esquina, né? Imagina você fazer prova com o caberão na esquina. Muito tímido, muito tímido. Pois é, né? 2015, um ano marcado aí pela violência, muita insegurança instaurada em todo o país, preconceito racial, intolerância religiosa, violência contra a mulher. Isso foram alguns fatos, assim, efetivamente marcantes. Eu não me lembro de ter, assim, um ano com tantos incidentes de preconceito racial, por exemplo, como a gente viu em 2015. Henrique, qual é o teu olhar para essa questão e o que a gente pode esperar sobre esses temas em 2016? É um desafio, não é, Celeste? Quando a gente olha para o vídeo que foi projetado e para todos esses temas, eu não tenho como não deixar de lembrar de Apocalipse 22, 11, que fala que quem é santo, santifique-se ainda, quem é puro, faça pureza ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é iníquo, pratica iniquidade ainda. Parece que haveria uma intensificação da malignidade, assim como uma intensificação da bondade, à medida que o tempo fosse passando. Tanto o preconceito racial, o preconceito étnico, o preconceito de gênero, então a questão da violência, elas evidenciam esse fator de que aquele que faz a bondade tem que se intensificar na prática da bondade, e da mesma maneira como o maligno, vai se intensificar na malignidade. Mas só que aí eu puxo dois aspectos que acho que é importante para nós em todas essas questões enumeradas, como a citação de Machado de Assis. Machado de Assis diz que há pessoas que olham para as flores e choram ao saber que nelas nascem espinhos. Outras pessoas há que sorriem vendo rosas nascerem entre espinhos. Agostinho, quando diz, dois prisioneiros olharam pela janela, um olhou para baixo e somente viu lama, outro olhou para o céu e viu apenas as estrelas. Há coisas que dependem dos olhos de quem vê. Ou seja, diante de um quadro tão difícil de situações que foram desenhadas em 2015, a gente vislumbra um 2016 e pergunta o que será. Dois aspectos e pontuo com isso. Primeiro, nós podemos observar simplesmente que esses aspectos salientados em 2015, de preconceitos, de situações como o de Mariana ou violência, evidenciam cada vez mais uma infeliz crise moral, um descaso das autoridades em tentar minorar o mal nesse sentido. Isso é um aspecto negativo. Mas a gente não pode só olhar para ele. Tem que olhar também para o aspecto positivo de que, se isso aconteceu, de acordo com uma teologia da história, como a Roberta falou, como cada um dos colegas esteve mencionando, não podemos deixar de ver que Deus agiu, Deus esteve levantando boas pessoas e também vai levantar em 2016 pessoas para estarem fazendo a diferença. Amém. Amém. Celeste, posso falar? Pode. 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 Desculpa. Eu queria pegar aqui a palavra do pastor, porque ela é bela nesse sentido. Eu queria lembrar que nos primórdios da igreja, o apóstolo Paulo, diante do cenário que ele via, ele acreditava que o Senhor voltaria ainda na sua geração. E ele proclamou isso. E por um momento, ele estimulou as pessoas a quase se desapegarem do seu cotidiano para se dedicarem à expectativa da volta do Senhor. Quando a gente percebe o apóstolo, lá nas últimas epístolas dele, a Timóteo, a Tito, ele fazendo uma retrospectiva da própria história, ele já vai tomar aquele discurso, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e vou encontrar a minha esperança lá na glória. Lá no cativeiro de Babilônia, os profetas acreditavam numa salvação messiânica, de libertação, e começaram a estimular o povo a isso. E Jeremias, ele vai dizer assim, peraí, construam casas, casem seus filhos, orem pela paz da cidade, sejam felizes aí, Babilônia. Por que vocês têm a expectativa que a felicidade de vocês só virá se o Senhor vier e tirar vocês e trazê-los de volta para Jerusalém? Vamos viver, vamos fazer essa vida valer a pena. Talvez o grande problema, desculpa te interromper, eu acho que talvez a grande tragédia do mundo seja a gente ficar pensando e vivenciando de mais um passado que a gente não vai conseguir mudar e sonhando, e assim, numa angústia por um futuro que a gente não sabe se terá. E a gente perde a beleza do presente. A gente perde a maravilha que é passar. Tem coisa mais bonita do que quando a gente sai aqui da Barra e vai para a Zona Sul. Aquela visão, eu nunca canso de me maravilhar com aquela beleza. E a gente passa hoje em dia pelas coisas, a gente não dá bom dia mais, a gente não diz boa tarde, a gente não olha para o outro e pergunta verdadeiramente como você está. A gente ficou num processo, pegando o gancho dos pastores, que o apóstolo Paulo, no finalzinho, lá em Tessalão do César, ele vai dizer assim, não se cansem de fazer o bem. E a gente tem visto isso, as pessoas estão se cansando de fazer o bem. E hoje você divide na clínica, a gente vê muito isso no consultório, as pessoas estão depressivas ou elas sofrem de ansiedade. Depressão, eu sempre digo aqui no programa que é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então, o sujeito, ou ele entra em depressão ou ele entra em ansiedade. Quando a gente viu a questão da violência, a violência é enxergada pela psicanálise como sintoma. Então, as pessoas se debruçam para estudar a violência quando, na verdade, ela não é a patologia. A patologia está exatamente na intolerância, no preconceito, está na base da formação da criança. E aí, em 2015, nós falamos vários programas aqui, Celeste, sobre a questão dessa formação da criança. Eu acho que o que a gente tem que voltar e fazer é formar. Isso se perdeu na igreja. A gente falou até no programa anterior e o debate era esse, que a teologia cristã perdeu a cabeça. As igrejas não debatem mais. A teologia não forma mais. Elas informam. A gente perdeu isso na escola porque a escola também é pragmática. ela tem o modelo estadunidense de só prover o mercado e também não formam. Então, o que a gente está perdendo é a questão da formação. E o que foi evidenciado em 2015 foi a perda da formação do caráter. Então, a gente viu isso refletido na política, a gente viu isso refletido na religião, na política através da ética, a gente viu isso refletido na religião quando alguns desses políticos tinham por trás também líderes religiosos que se manifestaram a favor, mas se calaram quando esses políticos estavam anublados, esses líderes se calaram. Estavam nessa lama que o Henrique falou aí. Isso, se calaram. Olhou para baixo. Olhou para baixo. A lama está até o pescoço. E aí o que acontece? Essas coisas, Celeste, você não compra no mercado, essas coisas você não adquire. Essas coisas estão na base da formação. A formação que está lá no livro de Êxodo, ensina o teu filho andando com ele, caminhando com ele. Então, a base de tudo é a família. Então, o reflexo da violência é isso. Mas o senhor não acha que aí, talvez esse seja meu grande lamento sobre 2015 e minha grande preocupação para 2016. O ano de 2015, para mim, foi um ano bom. Ah, mas tanta tragédia. Um ano bom, porque crises são oportunidades. A doutora abriu o programa dizendo isso. Oportunidade de saltos, de crescimento, de inteligência, de espiritualidade, enfim, foi um ano bom. Mas sabe qual é a minha tristeza? Que quando um país inteiro clamava por justiça, quando um país inteiro clamava por ética, clamava por retidão, a minha expectativa era que o país, as pessoas pudessem olhar e dizer, existe um povo que pode ser a nossa referência. Mas eles não enxergaram esse povo. A minha preocupação, e o meu lamento de 2015, é que a bancada dita evangélica, ela está aliada da bancada da bala. Os pais que formam os filhos, os evangélicos, eles hoje estão reproduzindo o pensamento de justiçamento que nós vimos naquele vídeo, que gera intolerância em todos os níveis. Gera o preconceito. Os evangélicos estão defendendo atitudes radicais, de justiçamento pessoal, de uma vingança em relação ao mal. Está se cumprindo aí, pastor Edinaldo, dentro da igreja, talvez a mais relevante das profecias. Nos últimos dias, por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa não é uma fala para a espiritualidade, essa é uma fala para a forma como nós lidamos com o outro e com o próximo. Perfeito. Agora, tem uma questão que eu vejo que ela é muito importante, e isso me preocupa sob o ponto de vista científico, é que 90% praticamente das nossas ações, elas são construídas lá no nosso inconsciente. Então, o que acontece no nosso inconsciente hoje, coletivo? Não digo Brasil, mas eu digo mundo. Humanidade. Então, a humanidade hoje, ela vive isso que o pastor está falando, o amor se esfriou. Então, o que acontece? Você vê claramente as ações ligadas a esse tipo de comportamento. Por mais que a pessoa receba informações, ela convive com modelos deturpados. Então, esses modelos deturpados trazem esse comportamento. Geram esse comportamento. Não é à toa que a Bíblia nos diz, ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que só badala, só faz barulho e não tem nenhum significado. Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto para as despedidas de vocês e mensagens de ano novo aí para as pessoas. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Queridos, olha só, se já é difícil a gente fazer uma hora de programa com três convidados, vocês imaginem eu receber aqui no programa oito feras, oito convidados como que eu tenho hoje aqui, né? Mas, uma benção poder ter vocês aqui, poder conversar com vocês, nem que fosse um comentáriozinho de vocês, já é absolutamente relevante. muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de cada um de vocês aqui no programa hoje. Eu queria que vocês deixassem cada um uma mensagem especial para o nosso telespectador. Começo com o meu pastorzão aí? Pastorzão nos todos os sentidos. Todos os sentidos, isso mesmo. Amplio, geral e restrito. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, os colegas, debatedores, a você que está nos ouvindo, assistindo, espero que aqueles que ainda não têm Cristo tenham um encontro com Ele. Espero que aqueles que já o têm propaguem-no e alcancem os seus familiares em primeiro lugar e preguem a mensagem da esperança, da palavra que cura, que salva, que liberta, que dá vida, mas que, antes de tudo, fala das profecias, anuncia a volta de Jesus Cristo, o que está muito próximo para a consumação da história. Somos, indubitavelmente, a geração de transição. Todo esse cenário de crise, de horror que está acontecendo é a preliminar, é o prenúncio de um novo momento de paz, esperança, justiça, quando o Senhor estiver entre nós. Amém. Portanto, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e todos aqueles que estejam nele também vencerão o mundo. Amém. Deus te abençoe que 2016 seja um ano de encontro entre você, o Cristo, o Espírito Santo. Deus te abençoe a paz do Senhor. Amém. Raquel, querida. Eu queria deixar para todo mundo que a palavra crise não assustasse ninguém. E eu lia muitos anos atrás um versículo em Eclesiastes e eu fiz desse versículo norte para a minha vida. Toda a Bíblia é maravilhosa. mas eu me agarrei nesse versículo e diz assim, e tudo quanto colocares a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amém. Porque para a sepultura, um diz assim, para o além, para a sepultura, para a eternidade aonde você vai, não há, eu até abro porque eu sempre esqueço a ordem, olha, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o agora com alegria, com esperança, porque é essa palavra que a gente está aqui é que nos liberta, nos dá esperança e nos dá garantia de que no meio do caos nós vamos estar reinando com Cristo. Então, sem crise, show a crise. Isso aí, show a crise. Show a crise. Ana? Bom, é muita coisa para dizer, muita coisa que a gente está esperando para 2016, todas as pessoas, mas eu quero dizer uma questão da minha área e que é muito importante, nós somos modelos, então, o nosso cérebro ele copia modelos, então, isso é muito importante, seja um bom modelo para o seu filho, seja um bom modelo no seu trabalho, seja um bom modelo aonde você anda, na fila do banco, na praia, aonde você estiver, fale boas coisas, tenha boas palavras, tenha boa esperança, fale de coisas boas, há coisas boas, muito boas acontecendo, dentro da medicina, muitas coisas maravilhosas têm acontecido, pessoas que têm sido resgatadas, então, há muitas coisas boas para serem ditas e, principalmente, todas as vezes que você pensar em falar ou fazer alguma coisa, você pense antes, eu sou o modelo do mundo, então, seja um modelo e siga um modelo que o maior modelo cognitivo que já pertenceu a esse planeta se chama Jesus Cristo, então, ele é o maior modelo, siga o maior modelo cognitivo que hoje, e aí você vai exalar o perfume de Cristo, vai ser sal e luz, muito bom, Jairo. Na minha adolescência, eu li um livro de Shakespeare, chamado Hamlet, e tem uma frase que eu sempre, eu sempre acompanho ela, que diz o seguinte, somos feitos da matéria dos sonhos, uma das promessas da descida do Espírito Santo lá no profeta Joel, é que os velhos voltariam a sonhar, então, essa, essa é a deixa para 2016, não importa quais fosse as coisas vividas, coisas velhas, sofrimento, crise, não olhar para essa tragédia, como disse o nosso pastor, mas ter a capacidade de sonhar, olhar para isso tudo e ter a capacidade de sonhar, e sonhar é poder ir além, e saber que somos feitos disso, nós somos feitos de sonhos. Amém, amém. Então, sonhe, sonhe muito, porque isso faz bem e nos ajuda. Vou com você. Bom, eu gosto muito de música, e sempre que eu ouço Gonzaguinha, ele tem uma música que eu digo que é uma das maiores orações que a gente pode ter, e ele diz que ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e eu acho que isso, e ele completa dizendo, por mais que tenha tragédias, a vida é bonita, é bonita e é bonita, eu acho, então, que independente de qualquer problema, essa é a nossa missão, fazer da nossa vida a vida mais bonita que a gente possa ter. Então, a gente não precisa ser o máximo, o melhor, o mais importante, mas a gente deve tentar ser o melhor, o mais importante, dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos pequenos núcleos, porque é isso, é o pequenininho, é o grãozinho de areia que faz esse mar tão bonito que a gente tem. E quando a gente pensa dessa forma, eu acho que expande essa energia de luz e alegria. um lindo 2016 para todos nós. Amém, querida. Aí. Benjamin Franklin diz que um homem de muitas ações pode cometer muitos enganos, mas o maior erro é não fazer nada. Que em 2016 a gente desengavete projetos engavetados e haja. Jó 22, 28, determine um propósito no coração, seja firme, que a luz brilhará no teu caminho. passado é o tempo que já não é mais, deixa a depressão. Futuro é o tempo que ainda não é, deixa a ansiedade. Presente é o tempo que é, mas não será para sempre. Vamos receber o presente de Deus e agir em 2016. Amém. Amém. Isso aí. Paulo. Celeste, o nível dos nossos convidados mostra que a gente faz um dos melhores programas da TV brasileira. Eu sempre digo isso para você e não tenho medo de afirmar isso. Cabeça pra Cima é um dos melhores programas da TV brasileira. Quero agradecer a nossa equipe que fica com a gente todos os dias. Agradecer a você que assiste ao Cabeça, que opina, que manda tua opinião, tua crítica. Muito obrigado. Você, semeador, que permite que a gente faça e dizer para você que estamos juntos. Bora, porque tem mais 10 anos, 20 anos, 30 anos de Cabeça pra Cima e de Boas Novas. O pastor Samuel sempre fala para a gente, a gente só sai do ar no dia que Jesus voltar. É isso aí. Então, enquanto ele não voltar, a gente vai estar aqui. Estaremos no ar. Estaremos no ar divulgando boas novas. Pastor Fábio. Celeste, deixa eu dizer a todos os telespectadores, irmãos, amigos. Era um tempo de caos e apareceu um profeta da esperança, o nome dele era Isaías. E ele começou a colocar no coração das pessoas a esperança de um reino de justiça, um salvador. e aparece um governo que ele acreditou que aquele fosse o reino do Messias. O rei era Uzias. Esperança de justiça, de um tempo bom, de um tempo de paz. Só que aquela esperança foi se deteriorando. Isso é simbolizado na lepra do próprio Uzias. E Uzias morreu. A esperança do profeta foi no chão. A esperança das pessoas se abalou. Mas o capítulo 6 do profeta Isaías diz, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. As abas das suas vestes cobriam o templo e toda a terra estava cheia da sua glória. O mundo está em crise. Nós estamos em Cristo. É o Senhor quem governa o nosso futuro. É o Senhor quem governa a nossa vida. Nós temos que caminhar sabendo que nós não estamos debaixo do governo do caos. Nós estamos debaixo do governo daquele que está sentado no alto e sublime trono. Glória a Deus. Que o seu coração tenha esperança em 2016 em nome de Jesus. Queridos, que em 2016 o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau. Eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e eu p고요. Tchau, tchau,